Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Fafi Perboni e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que são muito comuns e eu tenho certeza que em algum momento da vida você já se perguntou. Quantas vezes eu devo hidratar meu cabelo na semana? Será que se eu hidratar todos os dias vai fazer mal? E eu posso alternar as máscaras de hidratação, nutrição e reconstrução em todas as lavagens? Se você quiser saber as respostas para essas perguntas, vem que eu te conto e eu te mostro tudo. Então vamos lá. Se você lava o seu cabelo todos os dias, a resposta é não. Não é legal você usar máscaras de tratamento todos os dias. Se você lava aí 3, 4 vezes na semana, a resposta é depende. E se você lava uma vez por semana, a resposta é sim. Segura aí que eu vou te explicar tudo isso, tá? Se você estiver no grupo que lava o cabelo dia sim, dia não, que eu acredito que sejam a maioria das pessoas, ou ainda se você for como eu, que lava o cabelo praticamente todos os dias e mesmo assim não quer abrir mão aí de um tratamento em todas as lavagens, tem uma solução para isso. E já já eu te conto que solução que é essa, tá? É uma dica topíssima que eu tenho certeza que você vai amar. Então primeiro, por que não é legal fazer um tratamento em todas as lavagens, seja aí com máscara de hidratação, nutrição ou reconstrução? Porque com o excesso de tratamentos, a gente pode ter um efeito contrário. E a gente chama aí de efeito rebote. Então em vez de você ter um cabelo bonito, brilhoso, saudável, você vai ter o efeito contrário, que é o que? Um cabelo feio, sem vida, opaco e em casos extremos pode-se ter até a quebra desses fios, tá? Então muito cuidado. Já se você lava o seu cabelo uma vez na semana, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é super benéfico. E aí você pode fazer em cada semana um rodízio com as máscaras. Então uma semana faz nutrição, na outra hidratação e na outra reconstrução. O importante aqui que você sempre preste atenção é na necessidade do seu cabelo, tá? Então não faz um cronograma certinho, que seja fixo. O legal é que você escolha uma máscara que atenda a necessidade dos seus fios naquele dia. Tá vendo por que que depende, gente? São muitas perguntas e muitas respostas, né? E é por isso que a gente não pode fazer tudo igual e seguir o mesmo cronograma. Então assim, o ideal é que você sempre converse com um profissional que te atende, pra que ele te ajude a ir montar um cronograma que seja personalizado pra você e que atenda às exigências específicas do seu cabelo. Agora, se você faz a destemida, faça testes. Porque cada cabelo, ele reage de uma forma diferente a cada tipo de tratamento, né? Só testando pra saber qual que é o tratamento mais específico pra você, se você varia mais na nutrição, com hidratação e menos reconstrução. Ou você acabou de fazer uma química, de repente, seu cabelo vai precisar ir um pouco mais de reconstrução do que hidratação. Então assim, gente, aí testando ou conversar com seu profissional, que não vai ter erro. Vamos ao momento mais esperado desse vídeo, que é pra você, minha amiga, que ama um tratamento em todas as lavagens, que adora colocar uma touca de alumínio na cabeça e que tá doida pra saber que solução que é essa, que vai garantir aí os nossos minutos preciosos de beleza diariamente, que é a nossa dica topíssima. Use máscaras menos concentradas em ativos ou condicionadores mais concentrados em ativos. Simples assim, tá? Porque dessa forma a gente consegue cuidar desse cabelo diariamente sem correr o risco dele ficar sobrecarregado aí de tratamento e nem de ter um efeito rebote. Então agora que a gente já sabe o que é pra fazer, eu vou falar um pouquinho dos produtos que eu utilizo diariamente. O primeiro deles, eu acho que todo mundo já usou pelo menos uma vez na vida, que são as máscaras da Scala. E eu amo essas máscaras porque elas não são tão concentradas, são de excelente qualidade, a maioria delas podem ser passadas no couro cabeludo e elas são multiuso. Ou seja, além da função máscara, dá pra utilizar como pré-shampoo, como co-wash, como condicionador e creme de pentear. E o melhor de tudo é que elas são super baratas, cabem aí no bolso de todo mundo sem problema nenhum. Então elas são consideradas máscaras de manutenção, que quer dizer que elas podem ser utilizadas todos os dias. Eu também uso a Cronologist da Kerastase, que ela também é considerada uma máscara de manutenção, também pode ser utilizada no couro cabeludo e é indicada pra uso diário. Ela só tem um problema, que a gente precisa vender um rim pra pagar ou parcelar aí até a próxima encarnação, porque ela é bem cara. Eu já tô com dívida aí pra umas três encarnações, mas o importante é a gente manter o cabelo bonito, né? O resto a gente faz o quê? Joga pra Deus, que Deus perdoa as nossas dívidas. Pelo menos assim eu espero, né? Além das máscaras, eu também utilizo esses dois condicionadores, que são mais concentrados em ativos, tá? Então esse aqui é o Cica Flash da linha Blom Absoluto da Kerastase, e esse aqui é o fondant magistral da linha Nutritive da Kerastase, e eu super indico esses dois, porque eu amo esses dois condicionadores. Tá, aí você me pergunta, como é que eu faço pra identificar uma máscara menos concentrada ou um condicionador mais concentrado em ativos? Primeiro, as máscaras. Normalmente elas são chamadas de máscaras de uso diário ou máscaras de manutenção, ou ainda você pode identificar pelo aspecto, porque normalmente elas são aquelas máscaras mais molinhas, mais emolientes, que escorrem facilmente do pote, que são vendidas naqueles potes maiores, né? Como as da Scala. Também pelo preço, né? Porque normalmente elas são super baratinhas, com exceção da Cronologist, né? Que é um caso à parte. Inclusive a Cronologist é a máscara mais cara da Kerastase. E assim, tem um porquê, porque obviamente, gente, ela não é só uma máscara de manutenção, tá? Ela tem diversos benefícios, e já já eu vou fazer um vídeo pra explicar, pra falar tudo sobre ela, que é uma máscara fabulosa. E no caso dos condicionadores, as marcas costumam chamar de condicionadores de ação profunda. Mas uma maneira que eu acho facílima de você identificar, é pelo tempo de ação, que normalmente é acima de 3 minutos. Então você pode usar aí essas máscaras e esses condicionadores, tanto no banho, quanto se você preferir sair, fazer seu ritual de beleza, colocar a toca de alumínio, que não tem problema nenhum, tá? E uma coisa legal de vocês fazerem, é fazer um rodízio também dos componentes. Então você pode comprar, por exemplo, 3 máscaras da Scala, uma de hidratação, uma de nutrição e uma de reconstrução. E aí vai alternando, né? Um dia usa uma, outro dia usa outra. Lembrando que sempre conforme a necessidade do seu cabelo. Porque assim o seu cabelo vai estar recebendo todos os componentes que são necessários pra ele ficar saudável. E aí uma vez na semana você faz uso de uma máscara que vai ser mais concentrada em ativos, que vai ser mais potente, que tem mais tecnologia. E você vai ter um cronograma completo. Então é como se você tivesse dois cronogramas. Um que vai ser diário e outro que vai ser semanal. E com certeza o seu cabelo vai agradecer, porque ele vai ficar muito bonito, muito saudável, muito maravilhoso. E eu fiquei pensando aqui, cabelo não agradece, né gente? Quem agradece é a gente. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então por hoje é isso. E aí eu quero saber se você gostou dessa dica topíssima. Me fala aí também nos comentários se você já sabia dessa possibilidade de usar essas máscaras de manutenção diariamente alternadas aí com as máscaras de tratamento semanal, né? Que são mais potentes. E se você gostou dessas dicas, se você gostou do vídeo, me deixa o seu like que vai ajudar muito. É muito importante pra mim, gente. Tanto o seu like quanto o seu comentário. Porque assim é uma troca. Eu fico sabendo se você gosta do conteúdo e serve como um sinal pra saber se eu devo produzir mais conteúdos desse tipo, né? Até porque eu tô aqui exatamente pra passar a informação pra vocês. Então se eu estiver passando alguma coisa aí que não é válida, não tem por que eu ficar produzindo vídeos desse tipo, né? E também, gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho também porque é uma maneira de você ficar sabendo aí tudo que vai rolar por aqui. E tem muita coisa que vai vir por aí, hein, gente? Tem muito produto legal que eu vou trazer pra vocês. Se você quiser me seguir no Instagram, o meu arroba é fafiperbone. Então por hoje é isso. Que você e seu cabelo brilhem cada vez mais. Beijos e até o próximo vídeo. As marcas, elas... Primeiro as marcas. Primeiro as marcas. Meu Deus do céu. E no caso dos... E no caso dos... E no caso dos... E no caso dos... Meu Deus do céu. Que trava-língua.